If I had, if we went, na letra A, vejam este pequeno parágrafo. Dan likes fast cars, but he doesn't have one. Dan gosta de carros rápidos, mas ele não tem um. He doesn't have enough money. Ele não tem dinheiro suficiente. Vejam, if he had the money, se ele tivesse o dinheiro, he would buy a fast car. Ele compraria um carro rápido. Vamos ver mais algumas frases com if e o passado simples, na afirmativa e na negativa. Vejam. Com o verbo to be. If I was, se eu fosse, ou If I were, se eu fosse, if I could, se eu pudesse. Vejam, você pode começar a frase com if, ou usar if, no meio dela. If he had the money, se ele tivesse o dinheiro, notem que quando você começa com if, há uma vírgula aqui. If he had the money, se ele tivesse o dinheiro, se ele tivesse o dinheiro, se ele tivesse o dinheiro, sem vírgula. Vejam. Vejam. I don't know the answer. Eu não sei a resposta. If I knew the answer, I'd tell you. Se eu soubesse a resposta, eu te contaria. I'd, I'd tell you. It's raining, so we're not going out. Está chovendo, então nós não vamos sair. We'd get wet if we went out. Jane lives in a city. Jane mora em uma cidade. She likes cities. Ela gosta de cidades. She wouldn't be happy if she lived in the country. Ela não seria feliz se ela morasse no interior. If you didn't have a job, se você não tivesse um emprego, what would you do? O que você faria? I'm sorry I can't help you. Sinto não poder te ajudar. I'd help you if I could. Eu te ajudaria se eu pudesse. If we had a car, se nós tivéssemos um carro, We could travel more. Nós poderíamos viajar mais. Na letra B, If I was, se eu fosse. If I were, tanto faz. Se eu fosse. It's cold. If I were you, se eu fosse você, I'd put your coat on. Eu vestiria o casaco. Você poderia dizer, então, também, If I was you, It's not a very nice place. Não é um lugar muito legal. I wouldn't go there if I was you. Eu não iria lá, se eu fosse você. If I were you. It would be nice if the weather were better. It would be nice if the weather was better. Seria bom se o tempo estivesse melhor. Na figurinha, olha o que ela diz. I wouldn't go out, if I were you. Eu não sairia, se eu fosse você. A pronúncia, então, é If, if, não, if. If I, junta o F, if I. Na letra C, vamos comparar. If, mais o presente simples. If, mais o passado simples. I must go and see Anne. Eu tenho que ir ver I am. If I have time, se eu tiver tempo, I will go today. Eu irei hoje. Presente aqui. Futuro aqui. Vejam. I must go and see Anne. Eu devo ir ver a Anne. If I had time, se eu tivesse tempo, I would go today. Eu iria hoje. Passado. Would. I like that jacket. Eu gosto daquela jaqueta. Eu vou comprá-la, se ela não for muito cara. Eu gosto daquela jaqueta, mas ela é muito cara. I'd buy it, if it wasn't so expensive. Eu a compraria, se ela não fosse tão cara. Eu te ajudarei, se eu puder. Eu te ajudarei, se eu puder. I'd help you, if I could. Eu te ajudaria, se eu pudesse. Eu te ajudaria, se eu puder. Mas eu não fosse. Mas eu não fosse. Eu te ajudaria. Eu te ajudaria, se eu puder. O que é isso?